E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com o lançamento do novo Viver Sem Limite. São quase 6 bilhões e meio de reais para a implantação de cerca de 100 ações divididas em quatro eixos. A cerimônia de lançamento foi realizada no Palácio do Planalto com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e do presidente Lula. Para atleta profissional e medalhista em arremesso de peso, a Agna ficou tetraplégica após um derrame cerebral. Mesmo com todos os desafios, a atleta não desistiu. Nós, pessoas com deficiência, nós não somos um cartigo dos nossos pais. Nós não somos os coitadinhos. Nós temos um coração que pulsa e que bate. Nós temos direito à dignidade. O que eu quero na vida é trabalhar e terminar de conquistar os meus objetivos e criar os meus filhos. O Brasil tem quase 19 milhões de pessoas com deficiência. As mulheres representam mais da metade dessa população. Apenas 25% concluíram o ensino médio e 29% participam da força de trabalho. Retratos dos desafios e desigualdades que o novo programa Viver Sem Limites pretende mudar. Queremos sim viver sem limite, coletiva e solidariamente, sem segregação, como uma comunidade interdependente em que todos se apoiam. Ao todo serão 100 ações que devem ser implementadas em 4 anos. Entre elas estão a formação de gestores, professores e conselheiros tutelares, a construção de policlínicas e consultórios ginecológicos equipados e a renovação da frota de ônibus urbanos para veículos com acessibilidade e tecnologia. O investimento será de 6 bilhões e 500 milhões de reais. Não mais heróis, mais cidadãos. Não mais excepcionais, mais companheiros e companheiras de luta. Não mais discriminados, excluídos, mais respeitados e valorizados. Não mais estigmatizados, mais senhores e senhoras de suas próprias vidas e histórias. Não mais escondidos dentro de suas casas, trafiados em colônias e humanicômios. Mais livres como todo ser humano merece ser livre. Não mais impedidos por meios de transporte nas escolas e hospitais, mas com livre acesso a lugares e direitos. Não mais desempregados ou escondidos nas empresas, mas trabalhadores com trabalho decente e assegurado. Não mais privados de seus direitos linguísticos e de comunicação, mas estandardos de línguas, culturas e modos de expressão. Não mais abusadas por parentes dentro dos próprios lares. Não mais agredidas, mas protegidas, livres de toda forma de violência e exploração. Não mais cidadãos e cidadãs de segunda categoria, como queriam, negros, os trabalhadores, as pessoas LGBTI+, as mulheres e as grandes maiores da nossa sociedade. Mas cidadãos plenos com direitos iguais e o direito de viver com uma vida sem limite. Para o presidente Lula, o novo plano vai mudar a vida das pessoas com deficiência. O plano Viver Sem Limite simboliza e reforça esse compromisso, pois volta ainda mais amplo do que já era, com investimento de 6 bilhões e meio de reais, envolvendo mais ações e fruto de ainda mais debate com a sociedade. Ele conta com a participação de 10 ministérios, mobiliza outros 17 e reúne quase uma centena de ações, porque sabemos que as pessoas com deficiência e também as suas famílias encontram barreiras de várias dimensões para terem a cidadania plena. Ele se destina a pessoas do espectro autista, as pessoas com o síndrome de Down, as pessoas com deficiência visual, auditiva, ou de qualquer outro tipo físico ou mental. Pessoas com os mesmos direitos dos mais de 200 milhões de habitantes do nosso querido país. Pessoas com os mesmos direitos dos mais de 200 milhões de habitantes do nosso querido país.